Hoje a gente vai aprender a como criar uma conta no aplicativo Redplay, seja você utilizando um TV Box ou um celular, tá bom? No caso eu já estou aqui dentro do aplicativo Redplay, tá bom? E se você por algum motivo estiver no período de teste ainda, aqui vai ter uma tarja na lateral esquerda informando sobre esse período de teste, tá? E para a gente ir lá criar uma conta, você pressiona o botão OK do seu aparelho e a gente vai navegar até o menu direito superior, tá? Em Minha Conta, onde está o meu mouse aqui, ó. Minha Conta, tá bom? Se o seu período de teste já acabou, você já vai ser direcionado para criar uma conta, tá? Agora se ainda não acabou, você consegue vir até aqui e criar, tá? Bom, essas são as opções e todas essas opções aqui são para quem já tem uma conta, tá bom? Para a gente criar uma conta, a gente vem com o mouse até a lateral esquerda, aqui embaixo, tá bom? Em criar uma nova conta e você dá um clique, tá? Está um pouco escondido o botão. Bom, aqui nós temos as opções de criar uma conta utilizando o e-mail ou também utilizando o telefone, tá bom? Aí vai mesmo da sua preferência. Se for por e-mail, você coloca todo o seu endereço de e-mail aqui e depois você clica aqui em enviar código, tá? Porque vai ser enviado um código de verificação lá para o seu e-mail. Aí você pega o código e coloca aqui, tá bom? Se for, se você estiver criando uma conta com o seu celular, você coloca o seu celular e depois clica em enviar código porque vai ser enviado um SMS lá para o seu celular, tá bom? Depois disso, basta clicar aqui em nova senha, que você cria uma senha e depois clica em enviar, tá bom? Aqui a sua conta já vai estar criada, tá? O método de criar conta nos aplicativos é bem simples. A gente trabalha com a recarga dos aplicativos aqui, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem estar chamando no WhatsApp ou vocês podem estar entrando no site mrecargas.com, tá bom? E é isso aí, espero ter ajudado vocês. Tamo junto e até a próxima. Tchau. Tchau.